Vai começar a empurra, vai caralho Oi esse é o Will Canalha e só toca bandelões Toc, toca bandelões Toc, toca bandelões Gota no baile de favela, eu bebê as talas É só pra saca, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca Eu passei de morta, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca É só pra saca, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca Toc, toca, cheira é capa tropa Passa a fuzada pra gente Vem a piroca, se amarra em poceitinho O pininho Toc, toca, cheira é capa tropa Passa a fuzada pra gente Vem a piroca, se amarra em poceitinho Essa é só pra saca, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca Eu passei de morta, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca É só pra saca, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca Eu passei de morta, cheira é capisca Eu passo a cheira é capisca Vai começar a empurra Ah caralho, esse é o eu canalha, eu só toco a bandelói Gota no baile de favela, eu bebê as talagusta É só pra saca, xereca pisca, eu passo a xereca pisca Eu passei de moda, xereca pisca, eu passo a xereca pisca É só pra saca, xereca pisca, eu passo a xereca pisca É só pra saca, xereca pisca, eu passo a xereca pisca Eu passei de moda, xereca pisca É só pra saca, xereca pisca É só pra saca, xereca pisca É só pra saca, xereca pisca Eu passei de moda, xereca pisca É só pra saca, xereca pisca Eu passei de moda, xereca pisca Eu passei de moda, xereca pisca Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica